Pois é, pessoal, não é que o Guedes pediu para os empresários congelarem os preços, não repassarem aumento? Que vergonha, Paulão, esse tipo de coisa soa ridículo. Essa notícia foi sugerida por não coube, Papai Noel e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que tristeza. Ok, tem que deixar claro aqui, o antagonista dizendo que o Guedes defende congelamento de preços nos supermercados até 2023. Não é bem isso que o Guedes falou, não. Vamos ser honestos com o Guedes. Ele pediu, ele fez um pedido às indústrias e ao comércio que segure aumentos para tentar conter a inflação e coisa e tal. Que é justamente no dia que ela divulgou um aumento de 11,73% nos últimos 12 meses. Esse número aqui tem um lado positivo, tá? Ele é menor do que os 12, tanto por cento que foi no mês passado. Ou seja, como esperado, a inflação chegou num pico em maio e está decaindo... Decaindo, desculpa, chegou um pico em abril e está decaindo já em maio e deve decair mais daqui pra frente. A gente tem essa expectativa. É lógico, não dá pra ter uma certeza porque o mercado lá fora está uma confusão danada. A gente vai falar sobre isso também. Em 2001, o governo parou de gastar fora do teto. Já teve até superávit no ano. Então, no final das contas, em alguns meses do ano, né? Então, no final das contas, você não tem mais a pressão inflecionária, não tem mais o governo imprimindo dinheiro. Então, é isso que está fazendo a inflação agora voltar ao controle. Se a coisa continuar nesse termo, a expectativa que a gente tem é que ela continue caindo até as eleições esse ano. E isso seria extremamente positivo pra Bolsonaro. Então, ele falou aqui que, olha só, nova tabela de preço só em 2023. Vamos parar de aumentar aí, dois, três meses. Nós estamos em uma hora decisiva para o Brasil, afirmou o ministro. Ou seja, o que ele falou foi um pedido que ele fez. Ele não congelou o preço como o pessoal da Argentina fez e coisa e tal. Ele fez um pedido para os supermercados. Então, isso daí não tem nada de errado. Mas, de novo, o Paulo lançou meio ridículo esse tipo de coisa, né? Porque todo mundo sabe que inflação é culpa do governo, não é culpa do empresário, não é o supermercado que aumenta preço porque o cara é malvadão. O cara é malvadão. Todo mundo é malvadão. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ter uma vida melhor. A questão é, querer se dar bem não é errado. Errado é você querer se dar bem trapaceando com os outros. Isso é que é o jeitinho brasileiro errado. Querer se dar bem, querer sair bem no negócio, todo mundo quer. Desde que você não sacaneie ninguém, é perfeitamente válido. Agora, dono de supermercado é malvadão, quer aumentar o preço? Lógico. Ele só não aumenta mais porque ele sabe que se ele aumentar o preço, ele perde cliente. Curva da oferta e da demanda. Então, é isso que equilibra os preços no final das contas. E o que causa a inflação? O que causa a inflação é o governo imprimindo dinheiro, porque o governo imprime dinheiro, automaticamente o número de bens e serviços disponíveis para ser comprado com aquele dinheiro não mudou na mesma proporção. Esse dinheiro vai valer menos no final das contas. Ou seja, você vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, o que é um aumento de preço daquela coisa. Isso é inflação. Inflação é quando o governo imprime dinheiro. O resto todo, o pessoal fica no papo de, ah não, inflação do tomate, inflação do petróleo. Não, quando o petróleo aumenta de preço, e é o caso que a gente está vendo agora, o petróleo aumentando de preço, de fato você tem um aumento de preço. Por quê? Porque teve uma oferta e demanda, a demanda ficou a mesma, a oferta diminuiu, porque a Rússia não está podendo mais vender. Então você tem esse problema, e aí o preço sobe. É natural. Isso não é inflação. Isso é aumento de preço decorrente das forças de mercado normais. O que é inflação é quando o governo imprime dinheiro, e aí causa aumento de preço em toda a cadeia produtiva. Muita gente acha assim, não, mas o petróleo também, se aumentou o preço do petróleo, vai aumentar o preço de tudo, porque tudo usa caminhão e coisa e tal. E não, isso é falso. Nem tudo usa caminhão para transportar. E mesmo que usasse, se fosse só o preço do petróleo que aumentou, as empresas que repassarem o preço, o aumento do custo do petróleo para os seus clientes, não conseguiriam vender isso, porque não foi inflação, não foi o dinheiro que desvalorizou, foi só o petróleo que aumentou. Então nem tudo pode ser repassado do custo para o cliente. Então, no final das contas, se tiver só aumento do petróleo, não causa aumento inflacionário geral, o que causa inflação é uma coisa só. É governo imprimindo dinheiro. E foi o que os governos fizeram, inclusive o brasileiro, em 2020. O brasileiro, pelo menos, parou em 2020. 2021 já entrou nos trilhos, e é por isso que a gente já está vendo a inflação começar a diminuir. Os americanos não foi bem isso. Essa aqui é a boa notícia que a gente teve, que o Brasil teve uma queda de inflação em maio. Aí eles falam aqui, com a ajuda do recuo na energia. Não interessa, isso é irrelevante. Isso daí, aumento e diminuição de preço, não faz diferença para a inflação. A única coisa que faz diferença para a inflação é o governo imprimindo dinheiro. O resto todo... Vai ter alguma diferença? O fato da energia ter aumentado de valor, isso quer dizer que vai ter algum impacto? É lógico que vai ter algum impacto. Mas como eu disse, ele é contido, ele é pequeno. A única coisa capaz de aumentar os preços em geral, para todas as coisas, é justamente a inflação. É o governo imprimindo dinheiro. Enfim, a inflação caiu para 0,47 em maio. Repara que ela estava em 1,6 em abril, então foi muito alto em abril. Caiu também em relação a maio de 2020. Desculpa, de 2021. Que em maio de 2021 teria sido 0,83%. Durante o ano de 2020, os governos imprimiram dinheiro loucamente por questão da Covid. O pessoal não gastou esse dinheiro imediatamente, porque segurou um pouco a inflação. Mas quando acabou a pandemia em 2021, depois do fim dos lockdowns e das regras absurdas, o pessoal começou a gastar dinheiro e aí veio a inflação. Natural. É assim que aconteceria mesmo, de qualquer forma. Felizmente, o governo brasileiro parou em 2021. Atingiu esse pico aqui de 12,3% em maio, ou desculpa, em abril. E a tendência agora é devagar e caindo. Veja, isso não quer dizer redução de preço não. Preço não reduz. Ele aumenta menos. Ele vai estar aumentando menos daqui para frente. Não deixa de ser uma coisa positiva. Agora, olhando o problema, é o resto do mundo. Por quê? Isso que eu falo que é a grande incógnita agora. Por exemplo, o BTG está perplexo porque mercados estão esnobando commodities. E ele está dizendo que não, que olha só, com a Rússia fora do mercado mundial, a gente pode vender ferro, pode vender um monte de coisa e tal. E eu concordo, tem uma janela de oportunidade para o Brasil excelente aí. Qual que é o problema? Por que as pessoas não estão investindo tanto assim quanto se poderia imaginar? É justamente em função de incertezas, né? Primeiro, a incerteza com relação ao resto do mundo. Ele fala aqui, não, que a China agora vai comprar mais aço, não sei o que lá, que vai crescer. Eu não sei não, tá? A China está bem mal das pernas economicamente. Anda quebrando banco lá, corrida bancos. Eu não sei se a China vai crescer tanto assim como ele está falando, não. E o resto do mundo também. A gente está vendo aqui as bolsas de valores nos Estados Unidos fecharem em queda porque a inflação de lá, ao contrário do Brasil, eles não pararam de emitir dinheiro. A inflação de lá está crescente, né? Isso é um problema grande para eles. E lembra, sendo um problema grande para eles, acaba sendo um problema grande para a gente também. Porque, no final das contas, desarranja a economia do mundo todo. E isso pode afetar o Brasil. A situação econômica do Brasil está mais arranjada do que se poderia imaginar. Mais arranjada até do que muitos países no resto do mundo. Parabéns ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes. Por isso, a coisa tende a melhorar para lá, mas a gente tem o risco, o resto do mundo, até as eleições. Vamos torcer para essa bomba não explodir na mão do Bolsonaro. Porque isso pode gerar problemas. Se a economia for mal, eu acho que é a única chance que o Lula tem, ou que alguma outra pessoa tem, de tirar essa eleição do Bolsonaro. Agora, independente de qualquer coisa, Pô, Paulo, Pô, Paulão, esse negócio de falar de segurar preço, cara, para com isso. Isso fica meio ridículo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.